Desafio dos Homens, finalizado. Fingiu que não ouviu? Eita, que o dinheiro subiu. Eu colava muito na escola. Atividade Quebra Power, concluída. Vocês fizeram o que te conta. Vocês continuaram nos apedrejando, mas de nome. Mas não é fácil, hein? A segunda rodada de apostas está aberta. Tem a prova das mulheres. Quem vai conseguir cumprir o desafio? Power Campo Brasil.